Estreando aqui uma nova modalidade do nosso quadro Saga da Editora para mostrar o quadrinho pronto! Battle Royale Vol. 1 chegou em primeira mão, mostrando aqui para vocês nesse vídeo como ficou. Antigamente eu e o Daniel fazíamos esse tipo de vídeo com a câmera na mão, né? Mostrando as novidades que chegavam na editora. Faz tempo que a gente não faz, agora eu vou retomar, dessa vez com a câmera fixa aqui em cima. Logo vamos estar na sala nova e na sala nova vai ter uma bancada até mais prática para a gente fazer isso. Pessoal, coisa mais linda que ficou isso daqui, tá? Esse é um overview, portanto, do mangá. Olha só, 620 páginas. É um omnibus realmente. E o melhor de tudo, um omnibus fácil de você ler, fácil de você folhear. Eu tinha um pouco de receio, um pouco de medo da abertura do mangá aqui ficar travada, não ficar boa. Mas está perfeito. Ele está muito bom realmente, tá? E o melhor de tudo, o mangá é leve. A galera já de cara, atrela a omnibus, é um gibi pesado, né? Esse não. Ele é um gibi realmente, ó, ó. Isso é difícil de passar a sensação no vídeo, mas só para vocês verem como ele é leve. É realmente muito levinho, tá? E uma folheada muito boa. Então, aqui nós temos o papel Pollen Bold, de alta gramatura. Realmente não tem nenhum tipo de transparência. E, ó, recuperação de arquivos muito boa que a gente fez aqui no Brasil, né? Esses arquivos não existiam no Japão. A gente mesmo que recuperou tudo aqui. E, inclusive, recuperou e vendeu para eles, tá? Eu tenho que tomar cuidado que tem... Durante a minha folheada aqui, porque tem bastante cena pesada, né? Vamos ficar mais lá para o começo do mangá. Mas antes de folhear mais, mostrar para vocês, então, como ficou tudo, né? Então, essa é a capa do mangá, ó. Capa do mangá. A lombadona dele com a sobrecapa. Tirando a sobrecapa, é o Tchan, galera. Vocês estão vendo que tem a sobrecapa isso daqui. O verso do mangá, com outra imagem, tem verniz localizado, ó. E no desenho, no nome dos criadores, com Shun Takami, o Masayuki Taguchi. E no logo Battle Royale. Isso em ambos os lados. Tem esse verniz localizado que deixa bem, bem bonito, ó. Estão vendo aí, né? Na lombada da sobrecapa também, ó. Tem verniz no desenho, no logo, no nome dos autores, no logo da editora e no número 1. Aqui do lado, né? Abrindo esse lado aqui, nós temos uma orelha com o... Sobre o mangá, né? Um textinho falando sobre o mangá. E um texto falando sobre os dois autores. O Konchun Takami, criador de Battle Royale. E o Masayuki Taguchi, o mangaká desta versão em quadrinhos. E aqui na outra orelha, temos mais uma imagem colorida, né? Porque lá no Japão, sempre tinha imagens coloridas abrindo os capítulos. A gente aproveita uma delas aqui. Bom, antes de abrir o mangá, vocês viram que tem brindes aqui, né? Já eu mostro esses brindes pra vocês. Vamos tirar a sobrecapa? Ó, tirando a sobrecapa, já começamos a ver o quanto isso é bonito. Ó, aqui a sobrecapa completa pra vocês, ó. Como ela ficou. Ó, cabe certinho na imagem, ó. Ficou legal. Sobrecapa completa aqui. Quando você for ler seu mangá, você tira a sobrecapa, que fica mais fácil. E tcharam! Vamos colocar mais de perto aqui. Olha só, galera. Que coisa incrível. Um tomo enorme. Gigantão. Olha lá. Ó. De perto vocês conseguem ver, ó. Que ele tem... Pô, no vídeo eu não sei se dá pra ver tanto. Ó, agora dá pra ver melhor. Ele tem uma textura de couro. Uma textura leve, que dá um acabamento bonitinho. Não é couro de verdade, é claro. Isso chama gofragem. E aqui, ó. É baixo relevo, pessoal. Baixo relevo aqui. Baixo relevo no logo. Ah, ah. E o vermelho. Esse vermelhão aqui, ó. É brilhante. Tem também no logo do Pipoca e Nankin aqui, ó. Ó a... Ó a lombada. Ó, o vermelhão. Isso aqui... Tudo baixo relevo. Ó. Lindo, né? Ó. E aqui, o vermelhão bonito também. Gente, isso aqui tá muito bonito. Olha o tamanho. Olha o tamanho. E o verso, ó. O sangue também brilhante, né? Num vermelho brilhante. E baixo relevo também nesse alfo. E a textura de couro, vocês já conseguem ver aí como ela ficou linda, ó. Tá vendo? O... O design foi totalmente inspirado naquele Berserk da Dark Horse, né? O design, tá? Porque o tamanho dele não é igual, né? Eu nunca nem peguei na mão aquele lá pra saber o tamanho dele. Mas a gente seguiu o tamanho do selo Drago de mangás. Então aqui nós temos outro que saiu em capa dura pela Pipoca e Nankin, que é o Desmorphos. Né? E... Que na verdade é o tamanho de todos os mangás do selo Drago. É que por ter capa dura, ele é um pouquinho mais alto, né? Porque a capa dura, ela... Tá vendo? Ela é um pouquinho maior do que o miolo. Tá vendo? A capa dura é um pouquinho maior que o miolo, né? Por isso que o mangá é um pouquinho mais alto. Mas o miolo é o mesmo tamanho, é o mesmo padrão. Então, se você tem aí calafrios e Desmorphos, deixe o Battle Royale perto na coleção que vai ficar tudo seguindo o padrãozinho. Eu tô encantado com isso aqui. Eu tô encantado. Eu pego ele pra namorar lá em casa toda hora. Eu deixo do lado da mesa, mas eu tô um pouco cansado. Eu vou lá e fico paquerando isso daqui, porque tá lindo. Tá lindo, 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 lindo. E de boa pra você fazer a leitura. Impecável, gente. Impecável. É... A guarda é preta. E aqui, quando você abre, a gente tem os brindes, né? Ó. Temos o marcador de páginas exclusivo do volume 1. Todo volume vai ter um diferente, né? Vai ser aqui diferente. Aqui o verso eu acho que vai ser igual. Em todos vai ser o mesmo verso. Mas a frente é diferente em cada edição. Este aqui é o do volume 1. E tem os cards. Olha que legal. Vou tirar o mangá e vou mostrar só os cards pra vocês aqui neste momento. Ó os cards. Quatro cards por edição, hein, galera? Teremos quatro cards por edição. Neste caso aqui, ó. Temos o card do Shuya Nahara, que é o protagonista. A parte de trás do card. Padronizada também, todos da coleção, tá? Mostrar de perto aqui também o marcador de página. Ó. O verso. Bem legal o verso, né? Ó que lindo. Ó. O marcador. Aí nós temos o... O melhor amigo do Shuya, que é o Yoshitoki. Que é o card dele. O verso é o mesmo. E aqui personagens coadjuvantes nessa edição. Né? Os cards vão sempre representar os alunos. Este aqui é o Kiyoshi Motobuchi. Que é importante por ser um... É importante só nesse volume. Por ser um riquinho da sala, né? O pai dele é um importante membro do governo. E aqui um casal que tem um capítulo especial também dentro dessa edição. Que é a Sakura Ogawa e o Kazuhiko Yamamoto. No volume 2 teremos outros 4 cards de outros 4 personagens. Todo volume terão cards. Vamos colocar ele aqui do lado. No final das contas, 4, 8, 12, 16, 20 cards. 5 edições, 20 cards. Tá bom? Vamos dar uma olhada por dentro. Então você abre o mangá. Tem a folha de rosto aqui. A guarda, perdão. Temos a guarda preta. E aí vem a folha de rosto. Tá? Colorida. Como no original também. Colorida a folha de rosto aqui, ó. E... Virando... Nós temos o... Sumário. Então como nós temos 3 volumes compilados em um só. 3 volumes japonês em um. Esse sumário traz tudo referente a esses 3 volumes. Então vai até o capítulo 24. Sendo que temos 2 capítulos extras também, ó. 2 capítulos extras e os pós-fáceos. Cada volume japonês termina com um pós-fáceo. A gente reuniu todos no final também da edição. Abre a história aqui, ó. Aqui tudo igualzinho o original japonês, tá? Eles não replicam no original japonês essa imagem colorida. Eles replicam em preto e branco. É a mesma imagem aqui. Aqui ela fica replicada em preto e branco. Na nossa edição é a mesma coisa. E aqui começa a história. Toda vez que a gente muda de volume japonês, vem a nova folha de rosto colorida. Vamos ver se eu encontro a próxima aqui. E tem também os extras, né? Todos mantidos. Tá, pessoal? Geralmente, eles colocam extras ao fim de alguns capítulos. Nem todos, mas às vezes acaba um capítulo e vem um extra. Falando um pouco da lore de Beto Royale. Não são todos os casos. Por exemplo, esse capítulo acabou, tem só uma imagem. Mas, vira e mexe, ao fim do primeiro capítulo, tem extras aqui. Tá vendo? A lista de alunos, ó. A lista de alunos que vai participar do Beto Royale. E aí começa, ó, tá vendo? Fim do capítulo 1, começo do capítulo 2. Mas, vira e mexe, tem uns textos legais, galera. Falando mais sobre a ilha, onde eles estão, né? Vou voltar lá pra aquela, pra página daquele extra lá. E vamos tentar achar a página colorida. Né? Ó, sempre tem umas aberturas de capítulo bonita também, ó. Com uma ilustração abrindo, abrindo capítulo. Isso é idêntico ao japonês. Ó, essa página dupla aqui, incrível. E é uma boa abertura do mangá. Você consegue ter boa visibilidade do desenho, mesmo com uma página dupla dessa assim, né? Mesmo tendo a lombada aqui, intercalando. Ó, chegamos aqui, ó. Aqui tem o extra que termina, o volume 1 japonês. Tá vendo? Atualmente em O Programa. O Programa é o nome do jogo, né? Os alunos, 42 alunos, do nono ano do ensino fundamental, são enviados a um lugar remoto pra se matarem até sobrar um. O nome disso é O Programa. Eles participam do programa. Dessa vez, eles vão se matar numa ilha. Então, aqui nós temos a ilha representada em quadrantes. e tem alguns destaques que eles deixam aqui e colocam uma pinha, uma pinha da ilha. Então, ao fim do volume, ele tem um panorama de como tá. Viramos aqui, nós temos a capa do volume 2 japonês. Aqui, ó. A capa não. Não é a capa. É a folha de rosto do volume 2 japonês. Mas todas as imagens de todos os três volumes de Battle Royale estão representadas aqui no nosso mangá. Tá? Seja nas orelhas, seja na capa e na quarta capa. Aqui, ó. Aqui também tem extra, tá vendo? Ao fim de um capítulo, passa um capítulo, finalizou aqui um capítulo. Entrou... Aqui, aliás, tem uma imagem... É nesse que tem umas imagens brutais de luta, muito boas. E aí temos extras também, ó. Sobre a Grande República do Leste Asiático, que é o país fictício, né? Um futuro distópico, fictício aqui que os autores trabalham. A Grande República do Leste Asiático é como se o Japão tivesse governado, tivesse conquistado, né? Todos os países do Leste Asiático e agora é um grande país só, né? Aí tá, ó. Sobre o programa, sobre as coleiras que eles usam, sobre o exército. E eles são inimigos do Império Americano, né? Que é o Império dos Estados Unidos. Que, assim como o Japão, também tomou vários outros países ao redor. Aqui, os personagens do card, ó. É exatamente essa imagem que faz um dos cards, né? É, ó. Mais extras aqui, ó. Então, vira e mexe, temos extras interessantes, tá? E aquilo que eu falei, galera. Uma folhadinha. Ó, mangá de boa, tá vendo? Você consegue ver ele tranquilo, sossegado. Ele não força pra fechar, tá ligado? Ele é ótimo de folhear. Muito tranquilo. É, vamos ver a capa, a folha de rosto do volume 3. Ó. Mais extras, ó. Inclusive extras de página dupla, né? Nada disso foi criado no Brasil. Tudo retirado da edição japonesa. E aqui, a folha de rosto do volume 3. Essa personagem vai ter um card no volume 2. Volume 2 brasileiro, né? Lembrando, este volume aqui tem o 1, o 2 e o 3 japonês. Portanto, o nosso volume 2 terão os volumes 4, 5, 6 do Japão. E por aí vai. Essa personagem vai ter card no volume 2, tá? Esse personagem aqui também, também vai ter card. Mas não vou revelar todos, não. Vocês vão... Ó, que é esse aqui, né? Esse personagem vai ter card também. Mas não vou revelar todos os cards, não, pra não dar spoiler. Depois vocês assistam o vídeo da nossa editora falando de todos. Ó, aqui a classe completa, ó. Todo mundo que tá no jogo. Legal, né? Tem alguns personagens de destaque aqui, ó. Bom, seguindo. Nós já estamos no terceiro volume japonês, né? Aqui já é território de spoilers, pra quem não leu. Mas chegamos ao final. No final, temos aqui a contagem de quantos restam no jogo. Num extra. Mais um pouquinho sobre o mapa da ilha. E as regras do jogo. As regras do jogo, vira e mexe, se repetem. Né? Cada volume do Japão, eles faziam uma página pra falar das regras. Então, obviamente, vai aparecer mais de uma vez aqui, por ser um encadernado ômnibus. E aqui, nós temos os pós-fáceos, ó. Esse aqui é o pós-fáceo do Masayuki Taguchi. É legal que ele fazia em letra manual, pincelada. Então, a gente mantém... Isso aqui é uma arte, né? Então, não dá pra tirar. Então, a gente mantém. E legenda em português aqui embaixo. Já o escritor, o Konchun Takami, ele só faz um texto mesmo. Então, temos sempre, de um lado, o do Masayuki Taguchi, do outro, o do Konchun Takami. E aqui fica sempre especificado. No caso, tem um textinho falando. Pós-fáceos publicados originalmente no volume 1 da edição japonesa. Você vira. Pós-fáceos publicados originalmente no volume 2 da edição japonesa. Mesmo esquema. E, por fim, os publicados originalmente no volume 3 da edição japonesa. Que eu saiba, não tenho certeza. A edição da Konrad, não sei se compilou todos os pós-fáceos. Mas a gente tá trazendo todos, tá? E vira, temos o expediente de todo mundo que trabalhou aqui na obra, né? A gente sempre faz uma página de expediente personalizada, né? Mantenha um padrão, mas sem personalizada. O que eu quero dizer? Veja, por exemplo, o Desmorphos, né? A página de expediente é diferente, né? E eu tô apaixonado. Tô, de fato, apaixonado. Eu adorei muito esse visual que a gente colocou pra esse mangá, né? Eu fiz uma live, inclusive, falando a respeito da nossa decisão de colocar esse capricho todo nesse volume aqui, né? Que simplesmente tá respaldado na quantidade de páginas, né? Esse é um produto que... Olha o tanto de página que tem, pessoal. É muita coisa. Isso aqui já fica muito caro de fazer em gráfica, né? Porque é um volumão mesmo, né? É um volumão. Ele fica bastante caro. Então, esse capricho todo se dilui no meio da quantidade de páginas. E o valor unitário acaba absorvendo isso muito bem. Ainda mais na tiragem que a gente fez. A gente fez uma boa tiragem de Battle Royale porque a gente quer que a coleção dure bastante no mercado. Esse volume 1, por exemplo, tem que ficar disponível até o fim. Acaba no ano que vem, né? É trimestral. Acaba no ano que vem. Então, até chegar o volume 5, tem que ter volume 1 no mercado. Então, a gente fez bastante. Então, se diluiu bem o preço disso daqui. E a gente vai conseguir segurar o mesmo valor de capa pro volume 2 também. Então, aproveita aí e começa a tua coleção. Que realmente é um mangá lindo. É uma... Tá muito, muito, muito bonito. Agora que chegou pra gente, a gente vai mandar pros japoneses verem, né? Claro, eles aprovaram tudo no digital. Mas uma coisa é ver pronto, né? Ver impresso. E eu fui na gráfica pra provar isso daqui direto lá. Quando eu tava na gráfica, eu fiz stories de lá e coloquei no Instagram do Pipoca. Então, segue a gente no Instagram, que é o arroba Pipoca Nankin. Segue a gente por lá, que lá eu mostrei como é que foi o processo de aprovação em gráfica. Prover em cor. Prover essa cor aqui, o baixo relevo. Até mesmo recentemente, eles mandaram pra gente isso quase pronto. E a gente aprovou enquanto estava gravando o nubificador total. Que era o nubificador total da DLC do Elden Ring. Vai ficar o link aí na tela final. Vejam lá também que vocês vão ver como que foi receber a prova, né? No caso, a gente recebeu a capa desmontada. Uma só no baixo relevo e a outra com o hot stamp em... Com o hot stamp em vermelho. Gente, tá muito bonito, cara. Tá muito, muito bonito. Eu sempre quis fazer um mangá nesse jeito. A hora que os japoneses verem, eles vão ficar impressionados. Eu tenho certeza disso. É a edição mais bonita de Battle Royale do mundo inteiro. E o preço é bem convidativo também, pessoal. Porque se você parar pra analisar que aqui dentro tem três mangás. Você tá pagando 30 e pouco por mangá no preço de capa. No preço de capa. A gente até deixa isso discriminado na descrição. Com uns 30% de desconto, então, fica até mais em conta. E se você parar pra pensar que esse é o preço de um mangazinho comum de banca individual. Tá um preço bem honesto, né? E pra uma coleção que vai acabar muito mais rápido. Porque cinco volumes, a gente termina no ano que vem já. No meio do ano que vem, trimestralmente. Se fossem 15 volumes, imagina. Ia demorar muito mais. E o volume, individualmente, acabaria custando mais caro. Mais caro. E não ia ter todo esse capricho que tem nessa edição. Pra encerrar, vamos colocar de volta aqui a sobrecapa. Fechar esse mangá lindão. A sobrecapa com todas as artes japonesas. São quase como se fossem dois produtos diferentes, né? Olha que coisa linda. Com sobrecapa é outra coisa, né? Ó. Impressionante. Beleza, pessoal? Esse foi o Saga de Editora com um overview de Battle Royale nº 1, tá? Peguem todos. Não precisa pegar só no Pipoca, não. Ou só na Amazon. Toda loja. Onde, não importa onde você comprar, você vai receber esses brindes aqui, tá? Não importa onde você compre, todas as edições têm os brindes. Sempre vai ter um marcador de página diferente. E sempre teremos cards diferentes também. Essa é a nossa edição de Battle Royale. Incrível. Uma salva de palmas aí nos comentários. Nos vemos em breve. Saga de Editora é programa extra, tá, pessoal? Os vídeos oficiais saem quarta, sexta e domingo aqui no Pipoca e Nanquim. Então esse não tá saindo nenhum desses dias. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá bom, pessoal? Nos vemos na próxima. Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.